Não parece ser real, presto só no tempo Vinte e caimera, não me cabe a minha Que eu te quero amar, mas me pegue a ser Vinte e caimera, a que quero querer Não parece ser real, presto só no tempo Vinte e caimera, não me cabe a minha Que eu te quero amar, mas me pegue a ser Adem that you're liking Gibjin en physical eborde Numếu cele toca mais Que eu te quero amar, por um abraço, então, até que eu tôendo Vinte e caimera Vinte e caimera, não me cabe a minha Vinte e caimena, não mealedne Até que não se alertaria, então nunca sabás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um grande abraço para a Rebeca! Um forte abraço para a nossa banda! Essa mentira que há um barco de verdade quando eu não estive Nada assim toda compara com uma louca desprezada De nada mesmo ao tempo De nada que a sua mania que não faça o momento Eu não imaginava que por onde eu pudesse sentir o tempo Um amor escuro ao natural De nada que eu não me enganche Tô com uma fantasia De nada que eu não me enganche Se reina de santo e fez o dia, no dia do dia Têm um problema, no dia do dia O dia do dia, o dia do dia O dia do dia, o dia do dia Abre de por sempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi luz é simples Trai cinto a las nuvens Quando tuve beijas Visito o recuerdo Pasado ciente Se tem com este Que o dolor de tu perro Minha bonita, brilhante lucero Pequeta, pequena, na frase do engenheiro Por isso, que dizemos que na vida Nos cantamos de mundo, nós nos enamoramos A minha amor Que 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 minha amor Quного O O que é o o o o o o o? É um time que eu pegue, eu pegue, eu pegue. O que é o o o o o o? Meu amor, eu sou caliente, Me põe a estar de braço junto a um ferro. Meu amor, eu sou caliente, Me põe a estar de braço junto a um ferro. É uma expressão, Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! 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 Tchau, tchau.